Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre qual é o lado ruim do Instagram na minha visão, tá bom? Então, antes de criticar, antes de me julgar, é o que eu penso, que eu estou percebendo nos dias de hoje, tá bom? Então vamos lá? Vamos! O Instagram é uma rede social que eu adoro, porque é uma rede social de fotos, então, se você não é chegado a fotos, você acaba gostando de fotos, porque você quer arrumar o feed, porque você acha bonita tal foto, enfim. Diversas maneiras você pode ter o Instagram pra compartilhar o que você quiser. E o Instagram, ele chegou num ponto que as pessoas levam como se ele fosse o método de perfeição. Primeiro, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Perfeito, só ele lá de cima, só Deus. Deus é o perfeito. Nós que estamos na Terra, no mundo, nós não somos perfeitos. Então já começa por aí, coloca isso na sua cabeça que não tem ninguém perfeito nesse mundo, só Deus. E Deus não tem rede social. Já excluiu metade da sua hipótese que não tem ninguém perfeito. Caraca, queria ser igual fulana. Fulana, tem foto bonita no Insta. Fulana, tem um feed perfeito no Insta. Fulana, é linda e maravilhosa e consegue ser magra. Ou então fulana, tem um corpão malha pra caraca, é linda, gostosa. Gente, algumas pessoas acabam enxergando que só existe gente perfeita sem defeito no Instagram. E não, o Instagram é uma ferramenta que você posta o que você quer. Eu, por exemplo, eu posto aquilo que eu me sinto bem. Uma foto que eu me sinta bem, que eu me sinta bonita, que eu esteja mais magra. Sim, eu não vou querer demonstrar pras pessoas que eu estou mal. E isso é o correto a fazer, sabe por quê? Porque, cara, de crueldade, de coisa ruim, de tristeza, já basta o mundo, já basta o que está acontecendo nos dias de hoje. Pra que eu vou postar uma foto falando isso? Os nossos problemas não têm que ser exibidos, porque problemas são pessoais, problemas têm que ser resolvidos dentro de casa. Vamos colocar uma coisa na cabeça. Você tem que ficar bonita pra você, e não para os outros. Tal pessoa tem uma genética diferente, tem um corpo diferente, é de família diferente. Então não tem porquê, e nem nexo, você querer ser aquela pessoa. Isso é um segunda coisa do Instagram, que as pessoas começam a invejar muito o outro. E fica naquele vício de querer imitar aquela pessoa. Fulana fez isso, também quero fazer. Fulana tirou uma foto assim, também quero tirar. Cara, para. Vamos com calma. Não tenta imitar ninguém. Primeiro procura a tua essência. Procurou a tua essência? Sabe quem você é? Sabe do que tu gosta? Tu não vai ligar pros outros. Porque sua mente com certeza deve estar vazia nesse momento, pra você não ter ideia, não ter inspiração, pra você ser você mesmo. Então você tá indo na onda dos outros, tá indo no mesmo barco. Quer botar uma roupa assim, parecida, porque você gostou? Ok. Mas não faz nada em intenção de inveja, gente. Inveja não leva você a lugar nenhum. E o Instagram, ele tá criando essa inveja. Não tô falando do coisa. Tô falando como as pessoas estão utilizando o Instagram nos dias de hoje. E isso é muito ruim, porque acaba te transformando numa pessoa ruim, numa ferramenta de rede social. E o terceiro objetivo é que o Instagram é uma ferramenta pra você guardar momentos. Então, o que a gente faz? A gente vai pra rua, fazer um feed bonito, arrumar o feed. Sim, porque é uma ferramenta de trabalho, chama a atenção. E eu quero ser levada como inspiração e não como método de inveja. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Por isso que eu sempre tento ser eu mesma no Instagram. Nas fotos do meu feed, eu posso estar linda e maravilhosa. Gente, existe efeito, tá? Existe o Photoshop, que eu não utilizo e não recomendo. Mas assim, por que você não demonstra isso aqui a você mesmo? Qual o problema de você demonstrar que é você mesmo? Já pensou se não existe ninguém no mundo igual a você? Maravilhoso, você é única, exclusiva. Agora já pensou se existe um monte de copy da mesma pessoa? Vai ficar enjoativa e você vai perder a graça, você vai perder a sua essência. Então tenta ser você, tá entendendo? Essa menina que você tá vendo aqui, cheia de maquiagem, ó, argola, toda produzida. Sim, estou produzida porque isso me faz ser feliz. Isso me faz ficar mais contente, me sinto mais à vontade. Não quer dizer que eu acorde todos os dias e passe maquiagem, entendeu? Eu me amo sem, eu me amo com. Mas não leve em consideração que fulana é linda porque fulana não usa maquiagem, isso que... Gente, tudo na vida pode ser resolvido. Não é por conta que tal pessoa faz ou fala, porque nem todo mundo fala a verdade na internet. E nem todo mundo são pessoas boas. Às vezes estão transmitindo coisas boas, mas por dentro é uma pessoa muito ruim, uma pessoa sem sentimento. Antes de você expor sua vida, por exemplo, no Instagram, acho muito bacana quem posta desabafo, quem posta textos reflexivos. Eu adoro. Sendo que eu não tenho essa coragem porque você não sabe quem é a outra pessoa que tá lendo aquilo do outro lado. Então, muitas vezes a gente não expõe isso, a gente não expõe a realidade real por conta disso. Então, gente, essa foi a mensagem que eu quis passar pra vocês. Eu acho que o Instagram, ele tá enforcando muito nessa coisa perfeita e ninguém é perfeito. Eu mesma não sou. Mostra a minha realidade sempre aqui no canal. Mostra a minha realidade nos stories. Por isso é importante você me seguir, arroba alicelima09. O link tá aqui na descrição também. Vai lá me seguir, me acompanhar. Curte as minhas outras redes sociais também. Que eu tô sempre compartilhando quem eu realmente sou por conta disso. Porque eu já sofri com isso, de pessoas demonstrarem só a perfeição. E eu quero fazer o contrário, quero mostrar pra vocês que eu sou gente como vocês, que eu sou parecida com vocês, que eu sofro igual, que eu fico triste igual. Então, não tem porquê a gente levar o Instagram como um fanatismo, como uma coisa perfeita. Porque eu não sou perfeita e estou aqui falando pra vocês. Tá bom, gente? Se o Instagram tá te fazendo mal, tá te fazendo invejar as pessoas sem você mesmo querer, olha, deixa de lado, esquece ele. Excluído no Instagram ou então exclui só o aplicativo. Dá um tempo. Dá um tempo pra te conhecer, pra se amar, entendeu? Se conhece primeiro, pra depois acompanhar outras pessoas. E aquelas pessoas que você sabe que você tá tendo a influência de querer imitar. Olha, para de seguir. Entendeu? Seja o melhor pra você. Seja perfeita pra você e não para os outros. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Um enorme beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!